Por isso, eu vou pensar com vocês um pouco nessa noite sobre isso, sobre essa aliança que Deus fez e esse tratado então que Deus fez. Nós chamamos isso de teologia pactual. Nós, principalmente no século XVII, começar no século XVII, desenvolveu-se na teologia reformada uma visão de que a aliança entre Deus e a humanidade constituía o elemento central dos ensinamentos das escrituras e nós chamamos isso de teologia pactual. Olhar para o Deus eterno que não pode mentir, quando ele falou, num primeiro momento ele estabeleceu esse decreto, mas nos tempos dos homens ele combinou isso com os homens. E essa forma de se relacionar com as pessoas, nós entendemos por dois tipos de aliança. Um deles nós chamamos de aliança das obras e a outra forma é aliança da graça. Aliança das obras, de novo, diferentemente de muitas interpretações que estabelecem aliança das obras nos dez mandamentos, os dez mandamentos, lei, então obra e a aliança da graça, Jesus Cristo, Salvador, teologia reformada não estabelece o ponto inicial da aliança das obras em Moisés. Estabelece primeiramente em Adão. Então a aliança das obras, na teologia reformada, a expressão aliança das obras, ela se refere ao acordo que Deus fez com Adão antes da humanidade cair em pecado. E não a aliança feita com Moisés no Sinai, conforme algumas outras tradições. Na aliança das obras feita com Adão, Deus prometeu algumas coisas a Adão. Por exemplo, abençoá-lo se ele obedecesse ao mandamento divino, Gênesis 1, 28 a 30. Julgá-lo, caso ele desobedecesse. As obras de Adão constituíam um fator determinante no processo da aliança das obras. Tanto é que quando Oséias, muito tempo depois, o profeta Oséias escreve em Oséias 6, 7, ele diz assim, Deus está dizendo, transgrediram a minha aliança como Adão. Transgrediram a minha aliança como Adão. Então a aliança das obras, ela foi feita com Adão e a história é muito conhecida para todos nós, que Adão não conseguiu cumprir a sua parte. Adão não conseguiu responder com as obras. A aliança da graça, ela é usada para descrever a relação de Deus com o seu povo ao longo do restante das escrituras. A aliança das obras não foi possível por conta da desobediência de Adão, do erro da sua liberdade. Então em Gênesis 3, 15, Deus estabelece a aliança da graça. E essa aliança da graça, ela começa com a promessa feita depois da queda, que a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente. A partir desse momento a aliança da graça se desdobrou, veja só, em pelo menos cinco estágios ao longo de toda a Bíblia. Note, a aliança das obras é uma com Adão, mas em Gênesis 3, 15, Deus estabelece a aliança da graça. E essa aliança da graça, então, ela primeiramente é estabelecida com Noé. E por quê? Aliança da preservação da natureza. Com Noé, Deus disse, eu firmo um acordo e será estabelecido e nada mudará. Quem pode mudar o que Deus estabeleceu com Noé? Ninguém. Logo depois dessa aliança com Noé, que era a estabilidade da ordem presente da natureza, até o fim de todas as coisas, Deus reitera o acordo, a aliança com Abraão. Deus não nega a aliança com Noé. O que foi estabelecido com Noé continuará a ser. Mas Deus aumenta progressivamente o acordo agora com Abraão, isso em Gênesis 15. E deu início, então, a vários estágios de alianças feitas com a nação de Israel, como o povo escolhido de Deus. Por exemplo, Deus prometeu aos descendentes de Abraão que receberiam grandes bênçãos e seriam instrumentos maravilhosos na raça humana. Alguma coisa pode mudar isso? Não. Logo depois do acordo, primeiro com Noé, com Abraão, Deus então faz um novo acordo agora com Moisés. Mas é dentro da aliança da graça. E nesse acordo com Moisés, nós temos o estabelecimento da relação de Deus com o seu povo durante o êxodo da terra do Egito. Essa aliança visava conduzir Israel a bênçãos ainda maiores na terra prometida. Percebam, não são dispensações estanques. Não são coisas que Deus diz, não deu certo o pacto, vou fazer outro. Não. É um pacto só que Deus tem. E os acréscimos. Foi com Noé, foi com Abraão, agora está sendo com Moisés. E o tempo segue e nós temos lá no livro de 2 Samuel, novamente um novo implemento desse pacto agora com o rei Davi. E quando Davi sobe ao trono, Deus faz uma aliança real com ele. Na qual promete abençoar os filhos de Davi, aqueles que fossem fiéis e nunca tomar o trono de Israel, da família de Davi. E por fim, depois de Davi, é estabelecido e finalmente a aliança da graça atinge o seu ponto culminante com a nova aliança instituída por Cristo. Veja só, é disso que Paulo está falando a Tito. Um Deus que não pode mentir, que nos tempos eternos faz os seus planos e que nos tempos visíveis a nós, nos tempos da nossa limitação, nos garante, eu tenho um acordo com vocês. Eu tenho um acordo primeiro feito com Noé, eu vou conduzir essa terra, não mais a nenhum tipo de dilúvio. Depois um acordo com Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E depois de Abraão, um acordo com Moisés, ensina os meus filhos o caminho que eles devem andar. E até quando ficarão velhos, não serão retirados desse caminho. Essa é a lei. E depois vem o rei Davi e Deus diz, um homem segundo o meu coração, um homem que pode me representar por todos os lugares. Essa é a aliança da graça de Deus. Mas em determinado momento, na chamada plenitude dos tempos, essa aliança é instituída em Cristo. Tinha sido prometida pelo profeta Jeremias, Lucas, Paulo, o autor aos hebreus fala de Cristo como a nova aliança. A aliança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa aliança em Cristo se dá em três estágios. Ela se dá, primeiramente, na sua vinda, que aconteceu há dois mil anos. Depois, na história, antes da sua segunda vinda, que é quando ele ainda voltará. E por fim, na consumação do reino, que é Apocalipse 21, que nós lemos no começo do culto. Irmãos, deixa eu lhes falar com alegria. A aliança está se desenrolando porque Deus estabeleceu. E é por isso que eu lhe digo, a aliança é o elemento central da sua vida com o Senhor. A aliança que ele estabeleceu nos tempos eternos, no tempo compreensível, ele colocou as bases dessa aliança, e na plenitude dos tempos, Cristo veio. No estágio quinto das alianças, ele estabeleceu-se como aquele que cumpriria o que todos os outros prefiguravam. Todos os outros foram tipos, tipificações de um relacionamento de Deus com o homem. E esse relacionamento encontrou na pessoa de Jesus Cristo, a sua plenitude. Por isso... A aliança está se desenrolando, a palavra de Jesus Cristo, a sua plenitude dos tempos, a sua plenitude dos tempos, a sua plenitude dos tempos, a sua plenitude dos tempos. Obrigado.